A Anvisa liberou hoje o uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. O pedido havia sido feito pelo Butantan, que produz o medicamento na última segunda-feira. Com esse novo lote, já são quase 14 milhões de doses liberadas. Se trata do terceiro pedido de uso emergencial da vacina. No domingo passado, 8 milhões de doses já haviam sido liberadas. Destas, 6 milhões da Coronavac, importadas da China, e 2 milhões da vacina da Oxford, importada pela Fiocruz. O novo lote aprovado é o primeiro de vacinas produzidas no Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.